Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Acaba de chegar triste notícia comentarista da Globo Arnaldo Cesar Coelho em Tristece, conhecido no mundo futebolístico por seu trabalho nos gramados como árbitro e, posteriormente, no papel de comentarista, Arnaldo saiu de jogo em 2018, quando optou pela aposentadoria após a Copa do Mundo na Rússia. Foi nesse ano em que Arnaldo também começou o processo de descoberta de seu câncer. Segundo o ex-comentarista, a ideia de se aposentar foi, a princípio, uma tentativa de poder curtir mais a família e até mesmo a vida. Foram 50 anos sem final de semana. Eu nunca assisti um jogo no estádio. Esse prazer de conviver com a família, com os netos, desabafou Arnaldo em entrevista ao programa Grande Círculo do Sport. O ex-comentarista de arbitragem da Globo Arnaldo Cesar Coelho revelou como descobriu o câncer de próstata. Graças a um exame específico, o ex-árbitro de futebol foi diagnosticado com um tumor maligno e conseguiu removê-lo a tempo. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.